Sejam bem-vindos para nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Barraco. Dançarina de safadão ataca esposa Diana Dantas vai justiça e baixaria aparece. Dançarina que atacou mulher de safadão não aceita acordo na justiça. A ex-dançarina do Aviões do Forro, Jamile Lima, não quis fazer um acordo na justiça após uma audiência, em Fortaleza, no Ceará, na última segunda-feira. 5. A morena não aceitou uma conciliação onde sua pena seria revertida em trabalhos comunitários por supostas ofensas destinadas a Diana Dantas nas redes sociais. Segundo o colunista Leo Dias, além de ser apontada como uma das pessoas ligadas aos ataques online à família de um slei safadão. A moça ainda foi denunciada por calúnia, difamação e ameaça a mulher do cantor. No Instagram, a bela se defendeu das acusações. Eu não tenho muito tempo para ficar com picuinhas em redes sociais. Tenho uma família para sustentar. Quem me segue sabe que trabalho dia e noite. Não sou sustentada por um marido rico e nem fico desocupada no ócio. E aí, o que você achou? D.